E uma coisa, você, é como a gente fala, quem está aqui no ar-condicionado é uma coisa. Quem está lá na roça ou está dentro das fábricas é outra coisa. Eu estive lá, eu vi quase 100 mil pessoas num ato tranquilo e pacífico. Quando subimos no caminhão, começou a vir chover bomba de gás, bomba de pimenta em cima do povo. Eu era o terceiro, eu acho, que ia falar. Todos tiveram que parar de falar. Houve um desespero total. E outra coisa que eu acho interessante, quem conhece o movimento social como eu conheço, os ministérios todos de vidro. Não tinha ninguém para fazer uma segurança ali. De repente apareceu aqueles meninos, eu digo meninos, que estavam todos jovens e, pelo jeito, muito bem preparados, todos mascarados e começaram a fazer aquele quebra-quebra. A população ficou desconcertada. O pessoal no caminhão, as lideranças de toda a central, diziam não, 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 não é por aí. E não se fez um movimento em relação àqueles jovens que estavam quebrando. Jovens que eu digo, Rui de Bergo, você é jovem, todos no mínimo quase com o teu corpo aí. Eu achei meio estranho aquilo. Então é fácil você condenar quase 100 mil pessoas, trabalhadores rurais, construção civil, metalúrgico, estudantes, que estavam ali fazendo um protesto. Alguém acha que o povo é idiota? É tirar o povo para idiota. Tu acha que eles não sabiam se quebrasse vidro ia pegar mal para eles? Mas tinha alguém que tinha interesse, que quebrasse o vidro para depois a manchete, no outro dia, ser bader negro, bader negro, bader negro. Às vezes chega o povo para idiota. O povo brasileiro não é idiota. Todos eles sabiam que aquilo é um ato político pedindo as diretas já e contra a reforma da Previdência trabalhista. Então é muito fácil. Quem pega uma notinha do jornal ou vê uma notícia na televisão, eu não me esqueço nunca, senadores, quando eu estava na fábrica, o cara me disse não, mas eu vi lá na televisão. Como se aquilo estivesse na televisão, é lei absoluta. Como alguém já disse, não interessa o fato, não interessa a versão. Repito, eu estava lá. Eu recebi na cara spray de pimenta, bomba, sei lá, de pimenta. Não dava para respirar, eu tinha que pegar um pedaço de gelo e botar na boca para poder falar ali com os que estavam ali perto de mim. Depois fui para a frente do ministério. Não tinha um segurança em frente de um ministério. Não tinha um, um, um. Nem para dizer, olha, aqui não pode. Vamos para lá. Um. É muito estranho isso. Eu estou com quase 70 anos, eu tenho que dizer, repito isso aqui. Eu tenho alguma experiência de movimento sindical e social. Quem não tem experiência nenhuma, claro, diz que aquelas 100 mil pessoas eram tudo maluco e tudo irresponsável, ou ampla maioria. Eu digo, é que eu não sei se era 30 ou 50, não passava disso mesmo. Porque de cima do caminho eu vi quando eles passaram. Aí começou a bagunça. E aqui, como foi dito por todos, por todos que aqui falaram, eu não vi um deles preso. Não vi um desses. Mas bem, não estou dizendo, inclusive, como disse você, Medeiro, que tinha que ir lá no meio e pegar o cara e tal, ia dar uma confusão enorme. Mas investiguem. E vamos ver quem são esses 30 ou 50. Eles têm que ser punidos mesmo. Se houve esse conflito forte, podem ter certeza que 99% dos que estavam lá não queriam isso. Eles queriam fazer um grande protesto. E foi, de fato, um grande protesto. Foi positivo.